canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor benedito isso aconteceu com ele na cidade de laura de freitas que fica no estado da bahia e nessa época que foi no ano de 2002 o senhor benedito tinha 45 anos e tudo começou assim eu moro em um sítio que fica bem afastado do centro da cidade e nessa propriedade eu cuido de pequenas plantações de verduras para vender e também tem muitas galinhas no meu sítio onde eu uso esses animais para vender os seus ovos nos comércios da cidade e comigo também nesse tempo moravam meus dois filhos adolescentes com tudo isso eu vivi uma vida normal de sitiante sem aquela pressão da cidade mas o que houve em seguida é que a minha mulher trabalhava no centro até às 10 horas da noite e às vezes eu marcava com ela para buscá-la depois do serviço então assim em certo dia eu fui pegar de carro a minha esposa quando acabou o seu turno e depois que eu peguei ela na frente do seu serviço e como era um fim de semana passamos em uma lanchonete para comermos alguma coisa mas logo depois que comemos um lanche eu liguei o meu carro e pegamos o caminho de volta para a minha casa e assim que passamos por várias estradas de terra da região eu cheguei no meu sítio e passei a porteira da entrada e comecei a andar com o meu carro na propriedade logo eu vi os meus cachorros latindo para alguma coisa perto do meu galinheiro eu estranhei aquela situação porque um dos meus cachorros parecia que estava machucado pois eu vi ele mancando e outro cão latia de longe para alguma coisa e nisso eu falei para minha mulher ficar no carro que eu ia dar uma olhada no que estava acontecendo eu fui até minha casa e a porta estava fechada com as luzes apagadas eu percebi que os meus dois filhos não estavam no sítio nessa hora e como eram sábados com certeza eles deveriam estar em alguma balada da cidade nessa hora eu voltei para dentro do meu carro e fui até perto do galinheiro e joguei a luz do automóvel para clarear o local e foi aí que eu levei um susto porque eu vi um vulto de um animal correndo ali por perto e parecia ser um cachorro muito grande e esquisito mas eu não tinha certeza que animal era aquele e olhando melhor eu vi que esse bicho correu e passou por uma abertura quebrada da cerca do sítio e sumiu no meio da mata escura ao lado nesse instante eu desci do meu carro e peguei um porrete de madeira nas mãos e fui ver o meu galinheiro eu notei que tinha vários ovos quebrados no chão e era da minha entrega e tinha também algumas galinhas mortes e despedaçadas e com o prejuízo que eu tive eu fiquei nervoso naquela hora e disse para mim mesmo que iria pegar essa criatura então voltei para o meu carro e assim eu falei para minha mulher que eu iria atrás desse animal que fez isso e logo eu peguei o automóvel e saí de dentro da minha propriedade eu fui atrás desse bicho porque com certeza essa criatura estava por perto e assim que eu cheguei no lado de fora do sítio passei por uma rua e logo cheguei uma estrada de terra que era um local muito escuro mas em certo ponto desse lugar e com a luz do farol do carro eu vi aquele bicho que invadiu meu sítio e ele estava passando por aquela rua de terra bom o fato é que eu pensei bem e brequei o carro em cima desse animal e não quis atropelá-lo porque depois eu poderia ficar arrependido mas eu estranhei porque aquela criatura foi para o canteiro da estrada e ficou parada ali olhando para o carro e foi nessa hora que eu fiquei muito cabreiro por causa do tamanho daquele bicho e ele se parecia muito com um cachorro mas não era a minha mulher queria ver melhor aquela fera e abriu o vidro do carro porque essa criatura tinha algo esquisito nos seus olhos que eram como duas luzes fortes e assim que esse bicho viu o vidro do carro aberto e a minha mulher olhando para ele aí aconteceu algo estranho porque esse animal fez uma coisa inacreditável pois essa criatura se levantou e veio meio correndo em pé e meio em quatro patas em direção do carro e com o susto que eu levei eu acelerei o carro rápido para sair do ataque daquele bicho mas não deu muito tempo para sair daquele ataque porque nisso que eu acelerei o carro e acabei acertando com a lateria do automóvel no bicho e foi uma pancada forte que a criatura caiu no chão e assim eu parei o carro logo à frente e a minha mulher assustada com aquela fera falou para sairmos daquele lugar então manobrou o carro e assim que eu consegui virar eu não acreditei no que estava vendo porque aquela criatura estava em pé nos esperando passar pela estrada novamente e nisso eu percebi que aquele ser era um lobisomem pois se parecia com um grande cachorro com um corpo igual a de um homem mas era todo peludo e andava como uma pessoa e vendo toda aquela cena a minha mulher começou a chorar de medo dentro do carro e o que eu fiz foi arrancar com o meu automóvel para cima desse bicho e até virei o carro para acertar esse lobisomem mas ligeiramente ele conseguiu escapar de ser atropelado e assim que eu passei por essa fera eu peguei o caminho para o meu sítio e estava bem assustado mesmo com essa situação que eu tinha acabado de passar e já dentro da minha casa eu fui direto para o meu quarto e peguei a minha espingarda e fechei todas as entradas da casa e fiquei de tocaia na fresta da janela só olhando se esse bicho voltava e ficava ouvindo se os meus cachorros latiam para alguma coisa para me avisar e eu fiquei mais preocupado ainda porque os meus dois filhos tinham saído naquele dia para curtir a madrugada e não tinha voltado da balada e assim quando deu por volta de umas quatro horas da manhã os meus filhos chegaram no sítio de carro com seus amigos e eu fui até a porteira para buscá-lo mas estava armado para caso aquele bicho aparecesse mas ainda bem que não aconteceu nada e os meus filhos não entendiam o que estava ocorrendo porque eu fui buscá-lo na entrada do sítio com a minha espingarda nas mãos mas depois eu expliquei o que aconteceu e assim eles também ficaram esperto nesse dia mas o fato é que depois disse eu esperei amanhecer e assim quando chegou os primeiros raios de sol eu fui ver o tamanho do estrago que o lobisomem deixou dentro do meu sítio e vi que foi um pouco grande e fora o susto e o risco que passei com a minha família mas um dos meus cachorros também levou uma mordida de algum bicho naquele dia e para mim foi o lobisomem que teria feito isso com o meu cão e nesse dia eu conversei com alguns vizinhos sitiantes para ver se eles teriam visto algum animal de grande porte pela vila mas ninguém sabia de nada e depois eu voltei naquela estrada de terra onde tinha acertado o lobisomem com o meu carro e não achei nenhuma pista pelo local e depois desse dia eu ficava preocupado dessa fera está ainda rondando o meu bairro porque o atropelamento que essa fera sofreu do meu carro foi leve e esse lobisomem parecia ser uma criatura inteligente e para mim ele ainda poderia estar por perto até querendo se vingar então fiquei meio esperto também nesse tempo porque esse bicho parece que vira homem de dia e depois que se passou alguns meses desse ocorrido eu não tive nenhuma pista dessa criatura e até hoje eu ainda fico preocupado no meu sítio na madrugada especialmente quando os meus cachorros ficam latindo e nesse tempo eu ficava o cabreiro quando aparecia alguém estranho pelo meu bairro eu já ficava de olho mas pelo menos até hoje eu nunca mais vi essa criatura pela minha frente e esse foi o meu relato boa noite bem pessoal se você gostou do vídeo dê um like e se inscreva até o próximo relato